Seja bem-vindo a esse curso, tá bom? Curso Gestão de Cargos e Salários, muito importante, certo? Porque faz parte do processo do RH, faz parte do processo administrativo, faz parte e existe a necessidade de ser bem implantado dentro da organização em si, tá bom? Então, me chamo Paulo, tá bom? Paulo Ondas, eu sou professor universitário, vou estar aqui com você nesse curso, é esse curso muito importante pra sua carreira, certo? Porque ele pode e vai, eu tenho certeza, te proporcionar oportunidades, te proporcionar crescimento, te tornar, caso você não seja ainda, te oferecer a oportunidade de ser um gestor, tá bom? Então, a administração de cargos e salários, a gestão de cargos e salários, nada mais é que uma política interna da organização. Então, a organização precisa ter essa política para que ela seja bem estruturada. Porque quando a gente fala de cargos e salários, a gente tá falando de uma administração do salário, da remuneração, das características de exercício da função, o desenho do colaborador ideal, as suas funções, o seu cargo, esse alinhamento para que o colaborador não se sinta desmotivado, para que ele receba um salário justo pelo que ele faz, que as remunerações sejam aspectos que motivem o colaborador e faça com que ele se sinta parte da organização, que ele veja, tenha uma perspectiva de crescimento dentro daquela organização. Então, olha a importância e o impacto que tem a gestão de cargos e salários dentro de uma organização, dentro de uma equipe e para a equipe, certo? Então, quando eu tenho uma gestão de cargos e salários, eu tenho uma política organizacional, ou seja, eu tenho uma cultura. Então, o colaborador entra e ele sabe o que pode acontecer com ele ali dentro, ou seja, isso motiva, não é isso? Então, quando a gente não tem uma gestão de cargos e salários, logo, a gente tem uma organização, uma instituição, uma empresa desorganizada, com pessoas que só estão somente trabalhando pelo salário, por quê? Porque não existe nenhuma perspectiva naquela organização, não existe uma estruturação, tá bom? Então, nós vamos ver o que nós vamos ver nesse curso, não é? É a administração de cargos e salários, a diferença de remuneração e de salário, que não é a mesma coisa, tá bom? É tipo de salário, depois vem técnicas de plano de cargos, o planejamento, então como você vai planejar e estruturar, realizar, você vai aprender a análise e descrição, ou seja, você vai analisar o cargo e você vai criar a descrição. Um exemplo, a empresa não tem nada disso, não tem nada, o que tem é lá, vaga de liderança e contrata lá, então tá errado, tá? Porque o plano de cargos e salários é justamente por isso, então tipo, cargo de liderança, função de liderança. Então você vai fazer esse desenho do colaborador ideal, com o exercício da sua função, fazer uma pesquisa salarial para entender quanto é pago, se aquele salário está dentro das perspectivas organizacionais, se aquele salário é justo para o colaborador, quais as remunerações que a empresa pode entregar para motivar esse colaborador, quais são as possibilidades de crescimento organizacional no qual aquele colaborador pode almejar. Então olha que desenho importante para se ter dentro de uma organização, tá bom? Pesquisa salarial, então tudo isso aqui, a estruturação do salário e a questão de remuneração estratégica, tendências e as vantagens, enfim, tá bom? Então assim, é um curso mais uma vez bem importante, que vai te ajudar bastante na sua carreira, a encontrar novas possibilidades, ou então a crescer ainda mais dentro da organização na qual você já faz parte, tá bom? Porque é uma função, é um conhecimento que as organizações elas precisam, pode elas não entenderem que precisa, mas elas precisam, tá bom? Então seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vindo, a gente continua aqui o nosso assunto na próxima aula, tá bom? Então um abraço e até a próxima aula. E aí beleza? Fernando Vale aqui, tô passando só para lhe dar um recado bem rápido, para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação e caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matrícula. Um abraço!